oi galera do canal tudo bem com vocês seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso canal mas antes deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade há mais de 100 anos surgiria um monge que deixaria seu nome para sempre marcado no sul do país ele percorreu o rio grande do sul santa catarina e paraná ele benzia fazia profecias e teria desaparecido misteriosamente em um morro em santa catarina no morro de taió vamos conhecer a história de são joão maria surgiu misteriosamente nós estados do paraná santa catarina e rio grande do sul tendo vivido entre os anos de 1886 de 1908 o homem místico que vagava pelos campos abençoava nascentes curava doenças e fazia profecias ele surgiu e desapareceu por volta de 1900 de maneira misteriosa com sua barba longa e vestimentas rústicas o peregrino não ficava por muito tempo no mesmo lugar ele era considerado profeta pregador da palavra de deus e curandeiro para este fim ele usava ervas naturais e água benta e para muitos milagres ele era muito procurado por muitas pessoas por conta de seus benzimentos ele dava conselhos que aliviavam a vida do povo sofrido que o procurava em suas andanças ele teria tido sonhos proféticos joão maria profetizou chegará um tempo que ninguém saberá quando será inverno e nem verão pessoas serão vendidas muitas crianças desaparecerão o feijão irá se acabar um gafanhoto de aço roncador destruirá as florestas ele falava das motosserra uma cobra preta cruzará toda a região e engolirá muita gente por ela só caminhará pés de borracha ele falava das rodovias asfaltadas chegará um tempo que haverá muitos pastos e poucos rastros muitas fazendas e pouco gado e várias outras profecias em lajes na serra catarinense tem uma grande ligação com a história de são joão maria um dos pontos de peregrinação é a igreja santa cruz onde está guardada as cruzes de joão maria onde ele passava deixava cruzes de madeira e olhos de água dizem que esta água é milagrosa e tem também lendas envolvendo cartão postal da cidade segundo a história uma escrava na época ganhou bebê um filho fruto de um relacionamento escondido ela jogou a criança naquele tanque em um parque da cidade a criança não morreu mas se transformará numa cobra o rabo da serpente está no tanque e a cabeça na catedral e nossa senhora dos prazeres estaria pisando na cabeça da cobra joão maria profetizou se um dia tirar a santa do altar lajes ficará embaixo da água o bispo da época tirou a santa para restaurar no outro dia cidade estava embaixo da água o bispo mandou colocar a santa o mais rápido possível no altar na mesma hora o sol voltou a brilhar são joão desencantou no morro de taió em santa teresinha dizem que morro encantado quem tem o poder consegue ver ele andando no morro deixe aqui nos comentários qual é a lenda de sua cidade gostaria de saber e aí galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostou deixe seu like se inscrevam no nosso canal e nos sigam na nossa rede social deixa aí nos comentários alguma ideia de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal valeu galera